E o meu propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função, indicar a direção correta. Hello, guys! Convite pra você, consuma inglês da vida real todos os dias. Caso você não saiba, a essência da memorização é a prática. A maioria das coisas você não diferencia pela tradução, você diferencia pelo contexto. A gente tem muito a agregar um ao outro, essas centenas de regras, e deve estar pensando assim, eu nunca vou decorar isso. Estudem bastante com esse vasto conteúdo, que segue uma metodologia eficaz. Como a fluência, você tem o meu suporte. Eu desenvolvi uma jornada, aulas especiais, completamente diferenciada. Qualquer pessoa que se dedica, não tem coisa melhor do que se falar, sem ter nenhum medo de errar. Como estudar inglês com filme? Por acaso se sente confuso? Mas como é que eu faço então, que não poderia faltar um canal que ensine inglês com filme? Prático e simples de aprender inglês. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho, além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Eu espero poder continuar fazendo esse trabalho pelo resto da minha vida, mas de uma forma que você aprenda a criar frases com naturalidade, com espontaneidade. Se você é fã deste método de aprender inglês, eu decidi trazer aqui para vocês hoje. Vai acontecer a semana rumo à fluência. Tenta produzir, reproduzir o que você está aprendendo de maneira natural. É um cara legal. O porquê que você está aqui? Volta lá, assiste essa aula. Mas agora eu digo a vocês. I need you to come, eu preciso que você venha. Pergunto para você, você falar inglês dessa forma? Ninguém quer uma caneta. Algo que você deveria fazer como uma recomendação tem sido a honra da minha vida servir vocês. Se você perde as oportunidades hoje, por que está deixando para amanhã? Aprender com os erros e consertar eles, né? Você sente que já perdeu muitas oportunidades na vida? Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Eu quero continuar te ajudando ainda mais nessa jornada rumo à fluência. Você vai deixar essa oportunidade passar? Qual vai ser o seu próximo passo? Hello, people! Sejam muito bem-vindos à Semana Rumo à Fluência. Uma série de aulas especiais em que você não vai apenas aprender inglês, mas também a como estudar do jeito certo. Eu tenho recebido muitas mensagens atualmente sobre pessoas que estão estudando na internet com diversos conteúdos, diversos tipos de materiais e ainda assim não conseguem destravar no idioma. Pessoas que consomem conteúdo frequentemente, dicas, aulas e ainda assim sentem que existe um grande bloqueio que as impedem de avançar cada vez mais. Muitas pessoas sentem que ainda assistindo aulas com filmes, séries aqui no canal, ainda assim sentem que não conseguem destravar o listening, o speaking da forma que se espera. Um dos comentários que eu mais recebo aqui na internet é o seguinte Professor, eu entendo várias coisas, eu até consigo traduzir algumas coisas, mas meu problema mesmo é falar. Ou então a pessoa fala assim pra mim Professor, eu já estudo sozinho há tanto tempo, mas parece que eu não consigo sair do lugar, eu não consigo evoluir. Tem uma solução pra isso? Gente, vocês não tem noção do tanto de mensagens que eu recebo de pessoas pedindo ajuda sobre como estudar da melhor maneira possível. Na era da informação que nós vivemos atualmente, nunca houve um tráfego tão grande de informação. Só que às vezes estudar através da internet acaba sendo algo um pouco aleatório e um tanto desorganizado. E aí, algo que era pra ser simples, acaba se tornando complexo. Se você está aqui é porque você está cansado de tanta teoria na internet e não aguenta mais isso e você quer de fato destravar o seu speaking, quer falar, quer compreender. Talvez você está aqui porque você não quer mais se sentir inseguro pra falar inglês. Ou talvez o seu desejo seja poder colocar no seu currículo inglês fluente. Ou talvez você está aqui porque você tem um sonho de viajar pra fora e quando você chegar lá, você ter a facilidade, a naturalidade, a espontaneidade pra se comunicar com qualquer pessoa. Ou de repente a sua motivação não tem nada a ver com isso. De repente você só está estudando inglês porque o seu sonho, o seu desejo é conseguir assistir um filme, uma série, 100% em inglês como se você estivesse assistindo um filme dublado. Ou talvez você está aqui porque está cansado de perder tantas oportunidades profissionais por não conseguir falar inglês com eficiência. Resumindo, se você está aqui é porque você sabe que você necessita, que você precisa de algo que te leve além do que você já tem visto aqui na internet. E este é o tema da nossa primeira aula da semana rumo à fluência. Destravando o seu inglês. Hoje você vai aprender a como desbloquear o seu speaking, a como desbloquear o seu listening, a como estudar da maneira certa, o que você precisa estabelecer dentro da sua mente para você começar uma jornada sólida e não desistir daqui a dois meses. Então, para começarmos essa aula, já deixa seu like aqui embaixo, comente aqui embaixo também, esteja interagindo conosco aqui no chat ao vivo e vamos nessa juntos. Para você destravar o inglês, desbloquear o idioma, É necessário antes de mais nada haver um desbloqueio mental. Mas por que desbloqueio mental? Porque de nada adianta você iniciar uma jornada com hábitos errados, com mentalidades incorretas, com negatividade, com ausência de foco, com pessimismo, com mitos sobre o inglês, sobre achar que existe uma fórmula secreta, uma fórmula mágica para se tornar fluente. E essa é a primeira coisa que eu quero desfazer na sua cabeça. Isso não existe. O grande fato é que ninguém chega a lugar algum sem passar pelo processo do desconforto. Olha, vou falar um pouco de mim. se eu cheguei no ponto em que eu estou hoje de conseguir assistir um filme, de conseguir assistir uma série, de saber o que está acontecendo, de não ter dificuldade para essa compreensão, não foi por causa de uma escola específica, não foi por causa de um professor específico, não foi por causa de um método específico, não foi por causa de uma fórmula mágica, não foi porque eu entrei no evento XYZ, não foi porque eu encontrei uma fórmula mágica secreta que agora eu descobri um caminho mais rápido, um atalho para alcançar a fluência. Não, absolutamente não. Se eu cheguei onde eu estou foi porque eu respeitei o processo do desconforto. Murilo, você veio aqui para falar que a jornada vai ser desconfortável? É, como nós sempre falamos aqui, o inglês não é um mar de rosas. Gente, se eu cheguei no nível em que eu estou de conseguir assistir um filme 100% em inglês, coletar uma cena para nós estudarmos juntos aqui no canal, antes de chegar nesse nível, teve centenas de vezes que eu fui assistir filme e não entendi nada. Para chegar nesse resultado confortável que eu tenho hoje, quando eu assisto alguma coisa, olha, eu plantei muito desconforto para chegar nesse nível. Mas dentro do meu processo de estudo, de prática, de envolvimento, de exposição, tem uma coisa que eu não fiz. Eu não desisti. Desde o começo, meus professores me ensinaram. Murilo, não existe sucesso sem esforço. Eles sempre me diziam, Murilo, não existe fluência sem dedicação. Não existe. Não existe esse negócio de baixe esse aplicativo porque por aqui é mais fácil, é mais legal, é mais divertido, é mais easy, é mais tranquilo, é mais calmo. E aí você vai conseguir chegar à fluência dessa forma. É um tipo de atalho confortável. Não existe. Você vai ter que passar pelo processo do desconforto. Só que a jornada, ela fica um pouco mais leve quando você já entra sabendo que você vai ter que passar pelo desconforto. Você sabe que a dificuldade está diante de você, mas faz parte do processo. Você aceita aquilo que você vai passar. E se por acaso você chegou até aqui achando que eu fosse revelar alguma técnica secreta, algum método mágico, não, isso não existe. Então, eu não estou aqui para mentir para você e dizer, fique fluente em seis meses estudando comigo. Fique fluente em um ano com o método secreto que eu descobri, blá, blá, blá. Não, não vim aqui falar sobre isso. Não vim aqui contar historinha mentirosa para você. Eu estou aqui para te conduzir dentro de um caminho real. Através da dor, através do processo, através do desconforto, através da dedicação, através do desempenho, através do contato e principalmente através da prática constante. É natural que nós, seres humanos, busquemos resultados grandiosos com o mínimo de esforço possível. Portanto, esse vídeo, essa aula, é destinada somente àqueles que estão dispostos a mergulhar de cabeça no inglês. Destinados àqueles que estão realmente dispostos a estudar com sangue no olho. É destinado àqueles que estão dispostos a gastar menos tempo com coisas fúteis na internet e começar a investir mais tempo em imersão no idioma. Nessa jornada, nessa caminhada, será necessário você estabelecer novos hábitos, novas metas, novos objetivos que te conduzirão a uma jornada constante, diária, de envolvimento, de contato com o inglês. A primeira coisa que você precisa estabelecer no seu dia a dia é uma frequência maior de contato com o inglês. Você não vai destravar o seu inglês se você estuda uma hora por semana, duas horas por semana. É muito pouco. A desculpa mais comum que nós, professores, ouvimos é Professor, eu não tenho tempo. Eu vou falar uma coisa pra você. Se você gasta 15 minutos no banheiro, 10 minutos tomando café, 30 minutos almoçando e uma hora, no mínimo, por dia nas redes sociais, vendo a vida dos outros, então, sim, você tem tempo. O fato não é que você não tem tempo. O fato é que você ainda não estabeleceu uma prioridade. Então, onde você investe o seu tempo vai definir aonde estão as suas prioridades. Escreve isso aí no seu caderno. Onde estão os seus investimentos? Ali estão as suas prioridades. Eu quero te apresentar três passos indispensáveis pra você que está caminhando nessa jornada rumo à fluência. E este é o número um. Primeiro, estabeleça as suas metas. Entenda que nenhuma técnica, nenhuma metodologia de estudo vai te ajudar se você não tiver alvos, se você não tiver metas. E talvez, quando nós falamos sobre metas, você já logo mentalize metas grandiosas, esforços grandiosos que eu terei que realizar diariamente. E não é sobre isso. Estamos falando sobre metas alcançáveis. Coisas pequenas que você vai estabelecer no seu dia a dia, na sua rotina e te trarão resultados a curto e a longo prazo. É natural, é comum, quando começamos uma atividade nova no nosso dia a dia, que a gente espere resultado repentino. Quando você começa algo novo, você começa empolgado, você espera que o resultado venha rapidamente. É natural isso. Às vezes, as pessoas até começam a estudar inglês de maneira exagerada, de maneira desequilibrada. A pessoa quer começar estudando inglês, mas ela já quer começar arrebentando. Não, eu vou estudar 3 horas por dia, 5 horas por dia. Uma vez, uma pessoa me procurou e disse que estava estudando 8 horas por dia. Eu fiquei chocado. Mas eu falei pra mim mesmo, eu duvido que daqui 2 semanas essa pessoa consegue sustentar isso. E dito e feito, uma meta grandiosa, um esforço grandioso, é muito difícil você sustentar a longo prazo. Por isso que você precisa estabelecer metas, alvos, objetivos alcançáveis pra você começar. Porque não vai adiantar absolutamente nada você estabelecer uma meta, um alvo e não ser constante naquilo. Você já teve aquela experiência de começar a ler um livro e aí nos primeiros dias você tem aquela empolgação monstruosa pra ler as páginas e logo no primeiro dia você já lê umas 30 páginas e aí nos dias seguintes essa empolgação, essa motivação vai diminuindo e aí de repente você para de ler o livro na metade e aí passa um mês você já esqueceu que você começou a ler um livro. Isso mostra que a nossa motivação, o fogo que arde ali no começo ele tem um prazo de validade. Me responde aí, quantos livros na vida você já começou e até hoje não concluiu? Isso fala sobre constância, isso fala sobre estabelecer metas que sejam duradouras. Há um grande problema quando a gente estabelece alvos pesados porque dificilmente a gente vai conseguir sustentar aquilo a longo prazo. É muito mais fácil você começar a fazer academia e você fazer um pouco por dia. Ninguém vai na academia pra fazer 4, 5, 6 horas de exercício em um dia só. Não, por quê? Porque o que torna eficiente o treino é você fazer um pouco por dia. Não é diferente do inglês. se você fizer um pouco por dia faz muito mais diferença do que ah, eu vou tirar meu sábado inteiro pra estudar. Aí a pessoa fica desde as 8 da manhã no sábado até as 10 da noite estudando e aí o resto da semana a pessoa não tem mais contato com o inglês. Adiantou o quê? Temos uma famosa expressão que é a expressão fogo de palha. Um tipo de chama que arde rapidamente mas dura pouquíssimo tempo. Algo que parece intenso no começo mas não tem sustentabilidade pra durar a longo prazo. Tá, mas e aí Murilo? Quanto tempo por dia eu devo estudar? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo na internet. Quanto tempo eu devo estudar por dia? Isso vai depender de vários fatores como o quanto tempo você está disposto a estudar por dia. De repente você esteja disponível mas não está disposto. ou de repente ao contrário você está disposto mas talvez não tenha disponibilidade. Se na sua rotina atualmente você tiver 15 minutos livres que eu tenho certeza que você tem já é mais tempo do que aqueles que não estudam absolutamente nada por dia e ainda assim esperam um resultado milagroso. Você pode começar estudando a primeira semana 15 minutos por dia. Ah Murilo mas é muito pouco mas também não adianta você querer começar com uma hora por dia e aquilo durar só a primeira semana. Então você pode fazer o seguinte comece a primeira semana estudando 15 minutos por dia de segunda a segunda sem falhar e seja seja fiel aos seus alvos e as suas metas mesmo que elas sejam pequenas se você conseguiu sustentar 7 dias estudando 15 minutos por dia disciplinado sem falhar na segunda semana aumenta esse 15 minutos para 20 não precisa aumentar já para uma hora não aumenta para 20 vai com calma e da mesma forma que você foi fiel aos 15 minutos por dia seja fiel aos 20 minutos por dia e tente sustentar isso por 7 dias sem falhar olha se você conseguir finalizar os 14 dias sem falhar já é um excelente sinal de constância se você tiver disposição e disponibilidade na terceira semana aumente para 30 minutos por dia e aí na conclusão dessa terceira semana já serão 21 dias 21 dias de contato diário com o inglês de acordo com especialistas após 21 dias fazendo a mesma coisa isso vai se tornar dentro de você um hábito natural a ponto de você sentir a necessidade de ter esse período de estudo no seu dia a dia você vai até se sentir mal se caso você não for conseguir ter e aí no final desses 21 dias você vai perceber que vai ser a coisa mais fácil continuar mais sete dias mais 14 dias mais 21 dias com 30 minutos por dia se você se sentir confortável disposto e tiver disponibilidade aumente para 40 minutos na outra semana na outra semana aumenta para uma hora se você tiver disposição e disponibilidade entenda uma coisa não é sobre a quantidade de minutos que você vai estudar por dia o importante não é a quantidade exata de minutos que você vai ter contato com o inglês o mais importante aqui é a sua frequência é que de fato seja todos os dias portanto quanto mais frequente for os seus estudos mais eficiente será o seu aprendizado tem gente que pensa assim ah professor mas eu nem tenho uma hora livre por dia e o professor xyz na internet falou para mim que se eu não tenho uma hora por dia para estudar que nem vale a pena aí eu não estudo aí sabe o que acontece a pessoa que não consegue estudar uma hora ela fica sem estudar porque porque ela acha que menos de uma hora não compensa não vale a pena ela pensa bom já que eu não consigo eu não vou estudar então desconstrua esse tipo de pensamento e é sobre isso que nós estamos falando aqui comece com metas alcançáveis comece com coisas que você consiga sustentar todos os dias pelo menos pelos primeiros 21 dias nem que seja 10 minutos por dia mas você está disposto a fazer isso todo santo dia por pelo menos 21 dias a pergunta que eu te faço para concluirmos esse assunto sobre metas é a seguinte qual preço você está disposto a pagar pela fluência eu não estou falando de preço monetário dinheiro não estou falando de disposição o que que você está disposto a sacrificar para alcançar a fluência que tipo de desconforto você está disposto a se submeter no seu dia a dia se você sente que você não tem tempo alguma coisa você vai ter que sacrificar para conseguir ter o seu período de contato nós não podemos ser pessoas que são movidas pela motivação por quê porque a motivação tem prazo de validade a motivação é aquilo eu sinto vontade eu faço eu não sinto vontade eu não faço os seus estudos não podem ser baseados na motivação porque aí quando você tiver vontade você vai fazer mas e quando você não tiver vontade você não vai fazer e eu vim aqui para falar verdades vai ter momentos na sua vida na sua jornada que você não vai ter vontade nenhuma de estudar e é aí que entra a palavra principal a disciplina vai ter dias que você não vai ter vontade nenhuma de estudar mas se você estiver enraizado solidificado plantado na disciplina você vai fazer custe o que custar não vai ter tempo ruim para te derrubar por quê porque disciplina não é fazer o que eu tenho vontade de fazer disciplina não é vou fazer o que me der na telha disciplina não é sobre estudar só quando eu estou empolgado não disciplina é você fazer o que você tem que fazer independente da sua motivação eu estou motivado eu faço eu estou desmotivado mas eu sou disciplinado então eu faço disciplina é tá sol tá chovendo eu vou mesmo assim estou triste ou estou feliz eu vou mesmo assim eu estou empolgado ou eu estou esgotado cansado sobrecarregado eu vou mesmo assim isso é disciplina ninguém chega a lugar algum sem foco e disciplina você pode ter o melhor método você pode ter o melhor professor você pode estudar na melhor escola você pode pagar pelo intercâmbio mais caro você pode comprar o curso mais caro da internet mas se você não tiver foco disciplina e constância para você realmente começar e ir até o final não adianta absolutamente nada portanto gaste todas as suas energias em ser alguém constante em ser alguém disciplinado estabeleça as suas metas se comprometa e seja fiel a tudo aquilo que você estabelecer ok agora que falamos sobre estabelecer metas agora vem o segundo passo defina o que estudar de nada adianta ter disciplina ter foco ser constante se você estuda de maneira ineficiente e como eu falei hoje nós vivemos numa era que nós temos toneladas de informação na palma da nossa mão só que é um grande problema porque muita coisa é aleatória e muita coisa é desorganizada você não sabe se aquilo é importante se aquilo não é se aquilo vai te ajudar se aquilo não vai se aquilo é relevante se aquilo não é e aí você tem que viver fazendo aquele filtro isso aqui me ajuda isso aqui não me ajuda isso aqui funciona isso aqui não funciona isso aqui resolve isso aqui não resolve isso aqui dá resultado isso aqui não dá resultado então primeiramente para saber o que estudar no inglês primeiro entenda o que você está estudando a expressão aprender em inglês é algo muito superficial muito raso é importante entendermos que quando estudamos um novo idioma nós não estamos estudando apenas regras gramaticais estamos estudando um conjunto de habilidades falar ler escrever e ouvir se você quer saber se algum método curso ou aplicativo é eficiente para os seus estudos analise o seguinte este método que eu estou estudando ele me conduz a diariamente ter contato lendo escrevendo ouvindo e falando o método que você está estudando o formato que você está estudando está te conduzindo a você aperfeiçoar essas quatro habilidades ouvir falar ler e escrever aí você tem a resposta ou seja se o método que você utiliza para estudar inglês te conduz diariamente a ler ouvir falar e escrever então eu posso dizer que é um método que cumpre o mínimo para ser eficiente geralmente dentro do inglês acontece o seguinte as pessoas buscam um formato um caminho um jeito para aprender o idioma que mais lhe agrade é comum isso então hipótese se você gosta por exemplo de estudar inglês com textos mas de repente você não tem o hábito de escrever de ouvir de falar tudo aquilo que você tem aprendido então meu amigo não é suficiente outra hipótese vamos supor que você gosta de aprender inglês com filmes séries igual as aulas que nós produzimos aqui no canal vamos supor que você gosta você se identifica com esse tipo de aprendizado através do entretenimento se você por acaso assiste os vídeos aqui do canal analisando cenas de filmes cenas de séries até mesmo os discursos que nós analisamos recentemente se você assiste tudo isso sem pausar sem repetir sem escrever sem reproduzir sem falar e você foca apenas em assistir eu digo pra você com todas as palavras isso não basta por que não pelo simples fato de você não estar desenvolvendo as quatro habilidades quando você só assiste no máximo você está evoluindo a sua leitura e um pouquinho do seu listening se você não repete nada do que está acontecendo ali na cena não espere que o seu speaking a sua fala evolua se você só lê mentalmente se você quer um resultado que você ainda não teve então faça coisas que você nunca fez quando você apenas assiste e não faz nada além disso apenas assiste você desenvolve o seu listening não tanto mas um pouco só que se aquilo que você está assistindo está com legendas em inglês eu garanto que você vai evoluir muito mais a sua leitura do que o seu listening por exemplo quando você vai assistir algum filme alguma série na Netflix você em algum momento quando você está assistindo com legendas em inglês você pensa em pausar em escrever em anotar em pesquisar a tradução e o principal em praticar a pronúncia em repetir o que a pessoa está dizendo se você não faz nada disso porque dá trabalho porque é chato porque ai eu não tenho paciência infelizmente você está só tornando o seu período de estudo confortável e não tão eficiente o quanto poderia ser vai ter momentos que se você não tiver disposição e paciência você vai acabar estudando de maneira superficial rasa e ai não vai entender no final porque que o seu inglês não evolui quando nós falamos sobre estudar inglês escreve isso ai no seu caderno é mais sobre você praticar o inglês do que estudar regras 20% do seu tempo de estudo estude regras dentro do seu período de estudo tire 20% disso para estudar regras como funciona como pergunta como responde como entenda o presente passado futuro preposições phrasal verbs então ó de 100% tira 20% para você focar apenas em consumir regras gramaticais não omita regras gramaticais do seu aprendizado se você está aqui me assistindo e você odeia regras gramaticais entenda que ninguém aprende inglês sem passar pelas regras e se você acha que eu não ensino regras nessas aulas com filmes séries músicas impossível não tem como ensinar inglês sem ensinar alguma regra não dá é impossível então faça da gramática uma aliada e não uma inimiga da sua jornada só que agora que você tirou 20% para você estudar regras estudar estruturas estudar tempos verbais estudar simple past present continuous present perfect estudar vocabulário além disso os outros 80% do seu período de estudo você vai utilizar para praticar perceba que o tempo de prática é muito mais valioso do que o tempo estudando regras de repente você está aqui me assistindo e 100% do seu período de estudo é só estudando regras de repente você nem utiliza tempo algum para praticar para falar para escrever para ouvir para reproduzir aquilo que você colocou dentro de você não gaste todo o seu tempo de estudo apenas assistindo vídeo aulas apenas assistindo dicas no instagram apenas assistindo dicas completamente aleatórias no youtube tem o momento de você introduzir conteúdo tem mas também tem o momento mais importante que é o momento de você colocar para fora aquilo que você tem aprendido olha se você não tem o hábito de praticar de utilizar tudo que você tem estudado corre um grande risco de você se tornar um acumulador de conteúdo e aí você enche a sua mente de informação de regras enche a sua mente de coisas que talvez você nunca vai utilizar na sua vida só que você gasta pouco tempo praticando aquilo qual que vai ser a tendência no final das contas daqui três meses se você não praticou aquilo que você aprendeu você vai ter que reestudar novamente porque a nossa mente não guarda o que a gente introduz a longo prazo ela guarda o que a gente pratica pode perceber deve ter vários vídeos várias aulas que você já assistiu aqui no youtube de regras explicações gramaticais que você não gravou aquilo porque porque talvez você não utilizou talvez você não se preocupou em criar frases dentro daquela estrutura talvez você não se preocupou em praticar as quatro habilidades dentro daquele assunto que você se envolveu e aí é natural você vai esquecer aqui no youtube gente eu tenho uma aula de uma hora e meia explicando tudo sobre o present perfect pra mim é uma das estruturas mais complexas dentro do inglês é uma aula de uma hora e meia você assistir essa aula de uma hora e meia vai sustentar saber present perfect o resto da vida é claro que não você receber conhecimento é só 20% do processo os outros 80% que te espera a seguir é você colocar em prática é você começar a usar é você sair da teoria e começar a ir pra prática anota isso aí no seu caderno não é sobre avançar com pressa é sobre você se aprofundar naquilo que você tem aprendido você chegou num assunto novo por exemplo preposições in on at aqui no canal tem uma aula de 25 minutos se eu não me engano falando sobre como e todas as formas possíveis de você utilizar in on at muita gente tem dificuldade nessas preposições só que gente eu na minha vida não estudei preposições só em 30 minutos e aí isso me sustentou a vida inteira não eu tive que errar muito eu tive que fazer muita frase errada até chegar num ponto de conseguir gravar uma aula de 24 minutos 25 minutos então nessa jornada teve muito desconforto pra chegar até aqui então o primeiro passo é conhecer é o primeiro passo é o mais fácil de todos você assiste um vídeo você conhece a regra você entende você percebe como funciona só que isso não se resume a 100% do aprendizado não 20% apenas agora os outros 80% eu vou praticar eu vou utilizar isso antes de você ir para o próximo tema o próximo assunto não vai pro próximo assunto sem praticar esse é o grande erro de muita gente as pessoas assistem hoje um vídeo sobre simple present amanhã ela não vai praticar o que ela aprendeu hoje amanhã ela vai pro simple past aí no dia seguinte no terceiro dia de estudo ela vai pro past continuous no outro ela vai pro present perfect no outro ela vai estudar preposições no outro ela vai estudar vocabulário de restaurante no outro ela vai estudar vocabulário de aeroporto no outro ela vai estudar vocabulário de loja e ela não se aprofunda em absolutamente nada do que tem aprendido e aí o que acontece depois de um mês você pergunta o que você lembra ixi quase nada do que eu passei porque literalmente só passou mesmo não se aprofundou em nada e é por isso que tanta gente acaba andando em círculos porque não se aprofunda em nada tem um ditado que diz quem é mestre em tudo não é especialista em nada se você só passa por determinados assuntos mas não se aprofunda em nada daquilo você não explora possibilidades de frases de perguntas de afirmações de frases negativas que você pode criar com aquelas estruturas se você não se aprofunda nisso não espere querer chegar na prática e entender 100% o que o nativo tá falando se você não se aprofundou naquela regra que ele tá utilizando então essas quatro habilidades que nós estamos falando aqui falar ouvir ler e escrever elas precisam ser trabalhadas aperfeiçoadas em conjunto por exemplo quando você estuda com textos você desenvolve a sua leitura e a sua escrita se você começar a se desafiar a escrever textos você mesmo desenvolver perguntas você mesmo responder as suas perguntas esse tipo de coisa desenvolve muito leitura e escrita quando você estuda por exemplo no youtube no spotify através de áudios através de vídeos e você preza por levar o seu ouvido ao desconforto você tá sutilmente disciplinando o seu ouvido forçando ele a compreender coisas no inglês faça um teste de listening com você mesmo pegue um áudio pegue um vídeo 100% em inglês e você não vai assistir você vai vendar os seus olhos e você vai lidar só com aquilo que você está ouvindo isso é listening tá você não pratica listening ouvindo e lendo não você pratica ouvindo pega esse áudio pega esse vídeo e ouça pausadamente e escreva tudo que você está ouvindo isso é um exercício de listening isso mostra o quão evoluído está o seu ouvido se você realmente conseguiria se comunicar com alguém por telefone porque no telefone você não tem nem leitura labial você tem que lidar com aquilo que você está ouvindo só consegue por exemplo se comunicar por telefone com um nativo quem teve esse tipo de experiência de praticar ouvido você vai chegar lá fora as pessoas não vão falar com legendas então por que que você estuda listening com texto sendo que na prática não tem isso então por mais que no começo seja desconfortável seja difícil aparente ser complexo com o tempo forçando o seu ouvido levando ele ao desconforto submetendo ele a esse período de olha não estou entendendo mas depois eu quero ver quantas palavras eu consegui acertar e quantas eu não entendi e o por que que eu não entendi aqui você vai perceber que muitas coisas no inglês você precisa dominar o som aqui no canal por exemplo nós utilizamos as transcrições aportuguesadas elas ajudam muito a compreender uma fala um texto uma palavra só que quando você chegar na prática não tem transcrição fonética não tem transcrição aportuguesada você vai ter que lidar com aquilo que você está ouvindo ah mas eu gosto de praticar a pronúncia com as transcrições elas ajudam mas elas não te sustentam a longo prazo vai ter momentos na sua vida que você vai ter que se desfazer das transcrições aportuguesadas você vai fechar os seus olhos e você vai tentar ouvir uma música e escrever tudo que a pessoa está cantando pegar um vídeo no youtube de frases em inglês e tentar escrever todas elas com base naquilo que você está ouvindo isso é treinar listening você percebe você está dividindo as quatro habilidades e você pegou um momento para você focar só no seu ouvido então você percebe você pegou uma habilidade o ouvir além do ler escrever e falar você pegou só o ouvir e você focou 100% naquilo quero evoluir meu ouvido beleza então se desprende um pouco das outras habilidades e foque apenas em ouvir tenha momentos nos seus estudos de você apenas forçar o seu ouvido ao desconforto isso é extremamente necessário agora uma das coisas que eu mais ouço aqui na internet também é como eu posso praticar o meu speaking se eu não tenho com quem praticar a interação com nativos com pessoas que falam a língua inglesa ela é muito boa extremamente necessária mas não é todo mundo que tem acesso a isso aqui eu pergunto para você você vai ser a vítima que não pratica speaking porque não tem ninguém para praticar ou você vai ser o protagonista não eu vou dar um jeito de praticar meu speaking ah mas eu não tenho ninguém eu vou dar um jeito alguém por acaso está segurando a sua boca para você não falar se você tem capacidade de falar então você consegue praticar o seu speaking você já experimentou por exemplo você pegar um gravador de áudio aquele que você tem no seu celular você gravar perguntas em inglês gravar várias perguntas em inglês todas com espaço de tempo entre uma e outra para você mesmo ouvir essas perguntas depois e você mesmo respondê-las este tipo de exercício faz você praticar o seu listening e o seu speaking juntos gente eu não estou falando de uma técnica aleatória não foi algo que eu apliquei comigo por muitos anos por muito tempo eu pratiquei dessa forma eu sozinho me gravava eu me ouvia eu me respondia e depois eu me conferia para saber se eu acertei ou se eu errei eu buscava saber será que eu pronunciei corretamente hoje em dia qualquer frase em inglês você pode jogar no google tradutor e saber como se pronuncia corretamente então não tem desculpa ai eu não sei se eu estou falando certo pega a frase que você falou joga no google tradutor e ouve e não tem só o google tradutor tem vários aplicativos que você pode jogar uma frase em inglês e ouvir aquilo que você escreveu agora o que eu não admito é a pessoa falar que não sabe falar inglês porque não tem com quem praticar é uma facilidade muito grande de se vitimizar ai eu não tenho condições de pagar um aplicativo caríssimo pra conversar com nativos ai você faz o que fica sem falar gente a conversa a interação com nativos é importante é ajuda no desenvolvimento ajuda é necessário um dia você ter essa experiência é claro mas se no momento você não consegue ter contato com pessoas nativas não tem problema não deixa isso ser um bloqueio pra você comece treinando com frases grave o que você tá falando ouça a frase que você falou pega essa mesma frase joga no google tradutor e confere ai você vai perceber que certas palavras você pronunciou diferente do google tradutor e ai você inicia um processo de autocorreção além do mais quantos professores tem na internet que estão dispostos a ajudar talvez você tá aqui me assistindo e você nem sabe que eu leio mensagens eu ouço áudio eu ouço vídeos eu assisto vídeos que os alunos me mandam constantemente no instagram professor gravei um áudio aqui veja se eu falei corretamente eu posso ouvir o áudio mas a pessoa também pode jogar no google tradutor e conferir se tá certo então você percebe gente nós temos uma facilidade muito grande em arrumar desculpa muito mais facilidade em arrumar desculpa do que em arrumar solução e se você ainda assim com todas essas dicas ainda se sente perdido em como estudar por onde começar olha aqui no canal tem várias playlists com histórias bíblicas histórias infantis filmes de animação discursos filmes séries músicas uma dica muito simples comece com aquilo que você se identifique comece com aquilo que você gosta não importa com o que você comece desde que isso te conduza a aperfeiçoar as quatro habilidades constantemente essas quatro habilidades ouvir, falar, ler e escrever se você parar para analisar foi dessa forma que você aprendeu a sua língua materna algo que você aperfeiçoou de maneira natural desde que você nasceu um dos primeiros sentidos aguçados no ser humano é o sentido da audição a criança nem saiu da barriga da mãe mas ela já consegue identificar sons e aí depois que a criança nasce ela começa a desenvolver ainda mais a capacidade de compreender e identificar sons e é um processo automático com base no que a criança ouve depois de alguns meses ela começa a ser forçada a reproduzir a falar ou seja com base no que ouve a pessoa começa a reproduzir e geralmente nos primeiros 5 anos de vida a criança só desenvolve essas duas habilidades ouvir e falar que é o ato de compreender e se comunicar verbalmente hoje em dia por exemplo se você sentar com uma criança de 6 anos de idade você vai perceber que ela já é fluente no idioma você consegue conversar com ela ela consegue te compreender ela consegue comunicar alguma coisa e existe uma troca de informações espontânea de maneira natural com facilidade porém talvez essa criança de 6 anos de idade ela não saiba escrever absolutamente nada ela não saiba ler absolutamente nada talvez ela não saiba absolutamente nada sobre o que é regra gramatical pode ser que ela nem conheça o alfabeto os sons das letras que é algo que ela vai começar a aprender quando ela entra no ensino fundamental aí ela aprende a ler e a escrever então você percebe a ordem que nós fizemos aqui a pessoa nasce ouvindo ela desenvolve a sua fala depois de alguns anos leitura e por último escrita ou seja ouvir falar ler e escrever quatro habilidades e quando a criança chega no último estágio de aprender a ler e a escrever ela só está dando sentido a uma coisa que ela já sabia ouvir e falar há muito tempo muitas pessoas criam uma ideia inversa a esse processo e acreditam que é impossível falar e compreender sem antes aprender a ler e a escrever mas diante de tudo isso você pode perceber que uma coisa não depende da outra por exemplo você pode ter uma ótima habilidade em ler e escrever em inglês mas de repente você tem uma dificuldade extrema em compreender ou conseguir falar ou talvez seja o inverso talvez você consiga se comunicar e entender muito bem mas talvez quando se trate de ler e escrever você tem uma dificuldade maior por isso nós concluímos que essas quatro habilidades elas precisam acima de tudo serem desenvolvidas em conjunto você pode fazer exatamente o seguinte cada dia você vai focar em uma habilidade específica e aí semanalmente você vai estar desenvolvendo todas porém cada dia uma habilidade diferente então eu vou criar aqui um exemplo de rotina de estudo um exemplo de rotina a qual você possa evoluir aperfeiçoar nas quatro habilidades do inglês então tudo que eu vou falar aqui é apenas um exemplo é um exemplo de rotina de estudos para você seguir na sua jornada por exemplo segunda-feira separe este dia apenas para ler foque neste dia apenas em ler leia notícias leia legendas de postagens busque histórias leia tweets de pessoas famosas leia textos bíblicos leia histórias infantis o que for o que for mas separe um tempo apenas para ler lembre-se que esse é o dia da leitura talvez você não goste ou talvez você nem tenha o hábito de ler coisas no português é um dia é um dia para você começar a estabelecer um hábito de leitura e leitura em inglês tá gente então procure livros de história em inglês histórias infantis contos romances coisas que façam você ler pode ser livros digitais em pdf pode ser ebooks por exemplo nós temos quatro versões quatro livros ebook inglês com filmes 1.0 2.0 3.0 e o 4.0 aqui na descrição inglês com filmes ponto com tem um link para você conhecer os nossos ebooks enfim materiais que você possa baixar e ler constantemente lembre-se esse é o dia da leitura entra no site da Amazon por exemplo compra um livro de histórias que te agrade nem que seja uma história infantil um livro de 20 páginas mas tenha um momento na sua semana apenas para ler dentro dos seus estudos você não vai ter aquela preocupação quando que eu vou estudar leitura não você fica tranquilo você tem um dia para estudar leitura segundo dia da sua jornada terça-feira separe esse dia apenas para escrever então você começou a segunda-feira apenas lendo separe a terça-feira agora apenas para escrever foque apenas em escrever escreva o que você está fazendo escreva o que você faz escreva sobre você escreva o que você fez no dia anterior escreva o que você vai fazer semana que vem escreva o que você vai fazer ano que vem escreva seus planos escreva seus sonhos escreva quem são seus pais escreva quem é a sua família escreva sobre sua cidade escreva sobre suas maiores experiências de vida ou tente por exemplo criar uma conversa hi hello how are you i'm fine and you where are you from i'm from brazil tente desenvolver uma conversa escrevendo lembre-se é um dia que você separou para desenvolver escrita ah eu posso ver ali como é que se pronuncia ver o significado falar alguma coisa ou outra ouvir sim é necessário mas é um dia que você vai focar todo o seu esforço toda a sua energia em escrever neste dia você vai começar a perceber o quanto você conhece de gramática o quanto você está em falta ou o quanto você precisa estudar mais conteúdo gramatical gramática gente tanta gente negligencia a gramática dentro dos estudos se vocês soubessem o tanto de gente que quer aprender conversação sem passar pela gramática olha é absurdo se você é alguém que foge das regras eu digo uma coisa para você não pule esse processo da sua vida se você pular de fase agora chegar lá na frente você não vai conseguir matar o chefão portanto não pule o caminho desconfortável estude como funciona estude como você cria a pergunta estude porque que é invertido porque que tem auxiliar porque que tem contração estude porque que tem infinitivo passado simples passado participio você estudando as regras isso automaticamente melhora a sua capacidade de escrita principalmente se você é alguém que está envolvido no meio profissional e precisa se comunicar através de escrita então resumindo segunda-feira o dia da leitura terça-feira o dia da escrita e aí vamos para a quarta-feira quarta-feira por exemplo poderia ser o seu dia de listening separe este dia para desenvolver a sua capacidade de ouvir e compreender coisas e você vai focar apenas em ouvir você não vai focar em ler você vai focar em ouvir você não vai buscar ler absolutamente nada você só vai buscar ouvir se necessário coloque uma venda nos seus olhos mas eu quero que você se desprenda um pouco das outras e foque neste dia apenas em ouvir tá mas eu vou ouvir o que vamos lá o que você vai fazer você vai selecionar aquele filme que você já assistiu milhões de vezes no português você com certeza deve ter algum filme assim que você assistiu milhões de vezes no português que você conhece todas as falas em português você deve conhecer todas você vai pegar esse filme na netflix na amazon na hbo aonde for seleciona esse filme e você vai assistir ele em inglês sem legenda murilo porque sem legenda porque você não vai estudar leitura nesse dia você já teve o dia da leitura certo então nesse dia você vai assistir sem legendas porque que eu falei pra você pegar um filme que você já conhece porque aí você não fica preocupado com a história com o enredo você já sabe tudo que está acontecendo ali você só precisa focar agora em compreender entenda que se você colocar legendas em inglês você vai facilitar o seu ouvido através da leitura e essa não é a intenção deste dia lembre-se esse é o dia do ouvido da audição do listening você precisa levar o seu ouvido ao desconforto é aquilo que eu falei gente eu não comecei assistindo filmes em inglês e entendendo por muito tempo eu assistia colhendo migalhas a pessoa falava uma frase da frase inteira de 15 palavras eu entendia 3 com o tempo as coisas foram melhorando eu comecei a entender 5, 7, 8 até que teve momentos em que eu percebi que das 15 palavras apenas uma eu não conhecia mas é um processo que exige tempo exige prática exige costume além de também assistir filmes e séries sem legendas você também pode pegar podcasts entrevistas no youtube e comece a se desafiar o que eu consigo assistir sem legendas faço essa pergunta pra você ah mas eu estou começando no inglês então comece assistindo Peppa Pig no youtube comece assistindo desenhos infantis os mais infantis possíveis sem legendas tira esse dia pra evoluir o seu ouvido se você é alguém que só consegue treinar o ouvido lendo não adianta você está só se enganando se você quer estudar listening mas pra estudar listening você depende da leitura a leitura se tornou uma espécie de uma bengala e aí quando você tirar essa bengala você não vai entender o porquê não desenvolveu a sua capacidade de compreender e identificar sons por exemplo eu vou colocar aqui agora nesse exato momento uma cena 100% sem legendas você vai me dizer o que que você consegue compreender dessa cena 100% sem legendas vamos lá comenta aqui no chat o que que você conseguiu compreender dessa cena sem legendas escreve aí nos comentários eu vou colocar mais uma vez sem legendas e aí você vai tentar identificar o que que eu consegui entender dessa cena o que que eu não consegui vamos lá mais uma vez sem legendas um pouquinho difícil né mas a palavra não é difícil é desconfortável tudo aquilo que você não está acostumado fazer você julga como dificuldade ah eu tenho dificuldade em entender não você só não está acostumado com aquilo ah eu tenho dificuldade em falar não você só não está acostumado com isso tudo aquilo que você não está acostumado fazer é fácil você julgar aquilo como dificuldade então não é que você tem dificuldade naquilo não é que você tem dificuldade no present perfect não é que você tem dificuldade com os phrasal verbs não é que você tem dificuldade É entender, não é dificuldade É ausência de costume Isso você constrói Vamos assistir Mais uma vez, pela última vez Sem legendas Vamos lá, veja agora se você consegue entender Alguma coisa a mais Agora perceba Como a sua compreensão Ela vai dar um salto Só porque eu vou colocar legendas Em inglês, eu vou colocar Bengala agora, olha só Você percebeu Você percebeu que com legendas Em inglês Ficou muito mais fácil de compreender Porque é aquilo que eu falei A legenda em inglês Ela se tornou uma bengala Ah, eu não consigo entender sem legendas Tem uma solução, coloca a legenda A legenda é um suporte É um apoio Pra ajudar o seu ouvido a compreender E não tem problema nenhum nisso Só que na vida real Em um momento de conversação real Não tem texto Quando você chega diante de um nativo Pra conversar Não tem legenda Não tem transcrição fonética Não tem transcrição a portuguesada Então, pra treinar De maneira eficiente O seu ouvido Se desprenda da leitura Lembre-se Esse é o dia do listening O dia da leitura já foi Lá na segunda-feira Você por acaso Já teve a experiência Ou conhece alguém Que já teve essa experiência De conversar com nativos Por telefone? Eu tenho vários amigos Que moram na Europa E já perderam Diversas oportunidades Boas de emprego Por não conseguirem Se comunicar por telefone Tem muitas empresas na Europa Que fazem entrevista por telefone E aí entraram em contato Por telefone Não conseguiu responder Não conseguiu entender Não conseguiu falar Perdeu Eis aí uma importância Do porquê treinar O desconforto do listening Então comece a estabelecer Momentos de desconforto Dentro dos seus estudos Isso vai fazer total diferença Quando você conduz O seu estudo ao desconforto Mais confortável Vai se tornar o seu momento De exposição ao inglês Da vida real Tem uma frase do filme 300 Que eu gosto muito Que ele fala assim Quanto mais você sangrar No treinamento Menos você vai sangrar No campo de batalha Tem muita gente aí Sangrando no campo de batalha Porque não suou o suficiente No campo de treinamento Então comece a estabelecer Isso dentro da sua rotina Dentro do seu dia a dia Conduza os seus estudos Ao desconforto Às vezes eu recebo comentários De pessoas revoltadas Aqui no YouTube Aqui nos vídeos Do canal Gente brava Porque eu não coloquei A cena com legendas Em português Ah por favor né gente Pare de buscar O que é confortável Submete ao desconforto Não tem legenda em português Vai com legenda em inglês mesmo Não tem com legenda em inglês Vai sem legendas Então resumindo até aqui Separe a segunda para ler Separe a terça para escrever Separe a quarta para ouvir Treinar o seu ouvido E aí vamos para a quinta-feira O dia de TBT Este é o dia para você treinar O seu speaking A sua comunicação A sua fala Neste momento Você vai fazer um teste Com você Qual que é a maior frase Que você consegue construir Sem ler nada Apenas falando Vai lá Abre o gravador do seu celular E grava uma frase em inglês A maior frase que você conseguir fazer Então grave você falando Seu nome Sua idade Onde você mora O que você faz As coisas mais básicas possíveis Porém você não vai ler E nem escrever Absolutamente nada Você vai apenas falar E usar a sua intuição Pensei Falei Aqui você vai começar a perceber Como de fato está o seu speaking Depois que você falar O máximo que você conseguir Você vai pegar o seu áudio Você vai conferir Tudo o que você falou Você vai conferir Se você falou corretamente Você vai jogar Tudo o que você falou No Google Tradutor E ouvir Como cada palavra É pronunciada Aqui entra aquele processo Que eu falei Da autocorreção Aqui você vai perceber Diversas coisas Você vai perceber Que tem um monte de palavras Que talvez você não conheça Ou talvez várias palavras Que você não está habituado ainda Você vai perceber Que algumas palavras Não estão sendo pronunciadas Corretamente Você vai perceber Que há uma ausência De vocabulário Você vai perceber Que às vezes Você gagueja Para falar alguma coisa Você vai perceber Que por não conhecer Algumas estruturas gramaticais Algumas frases Se tornam impossíveis De serem estruturadas Falando Aí você vai lembrar Poxa O professor estava certo Não dá para pular gramática Vamos lá Como eu treinei A minha pronúncia Por muitos anos Eu utilizei Esse site aqui Gratuitamente Tofonetics.com É um site Onde eu consigo Escrever A frase que eu quero Eu consigo Ouvi-la Tanto no sotaque britânico Quanto no sotaque americano Eu consigo ver A transcrição Fonética De cada palavra Eu consigo Ouvir E aprender A pronunciar Corretamente Palavra Por palavra Por exemplo Nesse site Há muitos anos Eu descobri Que a palavra Love Não se pronuncia Love E sim Love Eu descobri Que a palavra Casa Não é House House Não Se pronuncia House Com um sonzinho De Z no final Dentre diversas palavras Que eu achava Que eu pronunciava Corretamente E aí nós vamos Percebendo Que a medida Que nós vamos Aperfeiçoando A nossa pronúncia O trabalho Acontece em conjunto Você melhora A sua pronúncia Automaticamente A sua fala É aperfeiçoada E automaticamente O seu listening É aperfeiçoado Eu comecei a perceber Que muita coisa Que eu não entendia O que a pessoa falava Era porque Eu não sabia O som Correto Daquela palavra Se você fala Errado Quando a pessoa Fala certo Você não vai entender É fato Então É uma via De mão dupla Quanto mais Você treina A sua pronúncia A sua fala Mais você Aperfeiçoa A sua capacidade De compreender As coisas Então gente Este é o treinamento Da quinta-feira Falar Fale sozinho Fale em voz alta Narre o que você Está fazendo Now I'm using The computer Now I'm going To the beach Now I'm going To have dinner E vai narrando Tudo o que você faz Ah mas eu não gosto De falar Errado Eu preciso De ter alguém Para me corrigir Olha Não tenha medo De errar Fale Mesmo que vai sair Errado Fale Ninguém Passa pelo processo De aprendizado Sem passar pelo erro É errando Que a gente aprende Mesmo Portanto Segunda-feira Leitura Terça-feira Escrita Quarta-feira Listening Quinta-feira Speaking Quando você chegar Na sexta-feira O que você vai fazer Você vai revisar Tudo o que você Estudou Ao longo Da semana Filtre Perceba Repare Aquilo que você Teve mais dificuldades E dê uma atenção Maior Aquilo Então releia Reassista Reouça Reescreva Talvez você vai perceber Assim Acho que eu preciso Melhorar mais O meu listening Acho que eu preciso Treinar mais A minha fala Gaste sua energia Seu tempo nisso E se por acaso Você sentir que Tá tudo ok Tá tudo tranquilo Tá de boas Selecione Alguma série De aulas Aqui no canal Por exemplo Inglês com Shrek Nós estamos Numa jornada Analisando O filme completo Selecione Uma ou duas Aulas E extraia O máximo Possível Mas lembre-se Conduza Seus estudos A praticar Ouvir Falar Ler E escrever Eu me lembro Que quando eu estudava Inglês Ainda criança Eu comecei a estudar Inglês Em 2001 Desde cedo Meu pai dizia Pra mim assim Murilo Quando você for Pra aula Suga O máximo possível O seu professor Suga O máximo possível A sua professora Suga O máximo possível No bom sentido Ele tava dizendo Ele tava dizendo pra mim Vai lá E aprende O máximo Que você Puder Quando você Entrar na sala De aula Seja alguém Interessado Ah mas eu tenho Dificuldade Não Não é dificuldade É ausência De costume E eu comecei Com sete anos De idade Sem internet Sem computador Sem celular Sem google Sem youtube Sem um rádio Em casa E eu me sinto velho Falando essas coisas Mas olha gente Por muitos anos Eu treinei sozinho Por muitos anos Eu só repetia frases Eu gastei muito tempo Da minha vida Escrevendo textos Mas uma coisa Eu nunca parei Diante de uma dificuldade Eu me lembro Que eu estudei inglês Até 2011 Foram 10 anos Em sala de aula E quando eu saí de lá Eu não sabia Conversar em inglês Imagina a frustração Já com 17 anos De idade Foi aí que eu percebi Na prática Na pele Que você estudar Duas horas por semana Não basta Eu percebi Que você investir Em um curso Mas não ter disposição Pra estudar em casa Não adianta nada E foi aí Que eu percebi Que pra ser professor Eu precisaria Ressignificar o inglês Dentro da minha cabeça Dominar de fato As quatro habilidades E ninguém faz isso Estudando uma hora Ou duas horas por semana Aí eu comecei Um processo De baixar filmes Porque não tinha Netflix Comecei a ter contato diário Com o inglês Lendo Ouvindo Falando Escrevendo Aí de fato Eu fui perceber Que toda teoria Sem prática É inválida Ter conhecimento De regras Mas sem uso De nada vale E aí em 2013 E aí em 2013 Eu me tornei professor E de lá pra cá Eu comecei a me envolver Ainda mais com o idioma E a gente fala Que não tem forma melhor De você aprender inglês Do que ensinando Aí às vezes as pessoas Me perguntam Murilo Aonde você estudou? Você já morou fora? Você já fez intercâmbio? Não Não morei fora? Não Nunca fiz intercâmbio Nem sequer viajei Pra um país Que fala a língua inglesa Embora Hoje em dia Eu dê aula de português Pra muitos nativos americanos Eu percebi uma coisa Estudar Inglês Não pode ter Um prazo de validade Até hoje Eu tenho A minha rotina De ler De ouvir De escrever De falar E eu sei Que é isso Que me sustenta A longo prazo Eu não parei De estudar Porque eu me tornei professor Eu não parei De ter contato De me expor De me desafiar Porque eu virei teacher Então você que está aqui Me assistindo Não busque estudar Com um prazo de validade Entenda que o inglês É pra vida Enquanto você estiver Usando Enquanto você estiver Em ebulição Ele vai manter aceso Dentro de você É uma vida De envolvimento É um universo A qual você precisa Mergulhar de cabeça Por trás de qualquer pessoa Que se tornou fluente No inglês Existem centenas De horas Que ela gastou Ouvindo Lendo Escrevendo E falando Portanto não omita Os processos Na sua jornada Eu não estou aqui Pra falar Que inglês É um mar de rosas E muito menos Pra falar Que existe Uma técnica Infalível Um método Mágico Para aprender inglês Eu estou aqui Pra dizer Que tem coisas Que muitas pessoas O que elas omitem O processo O tempo A paciência Então Quais são os passos Que nós falamos Aqui hoje Primeiro Estabeleça As suas metas Segundo Defina O que você vai estudar E terceiro Quero falar Aqui pra você Agora Não Desista Aconteça O que acontecer Seja firme Persevere Até o fim Começou Vai até o final Não Não Negocie O seu tempo De estudo Estabeleça O que é prioridade Pra você Aprender inglês Não é sobre você Decorar Regras Mas sim Sobre você Se acostumar Com o idioma Lendo Ouvindo Escrevendo E falando Lembre-se Quanto mais você Sangrar No treinamento Menos você vai Sangrar No campo De batalha Pra finalizarmos Essa primeira aula Da semana Rumo A fluência Eu gostaria Que você comentasse Aqui embaixo Aquilo que mais Falou com você Dentro de tudo isso Que nós falamos Nessa aula de hoje A semana Rumo A fluência Está apenas Começando Ainda tem muitas Coisas boas Que eu quero Compartilhar com vocês Nos próximos dias Falaremos Sobre as principais Estruturas Do inglês Falaremos Sobre como Facilitar Como simplificar A forma que você Desenvolve Perguntas A forma que você Cria Respostas De maneira Simples De maneira Direta Objetiva Se você ainda Não me segue No instagram Teacher.murilo Lá tem dicas De inglês Absolutamente Todos os dias Se você não me segue Lá Você está perdendo Dicas de inglês Todos os dias Não saia desse vídeo Sem deixar o seu like E o seu comentário Aqui embaixo Não perca Amanhã A segunda aula Da semana Rumo Sua fluência Muito obrigado Pela atenção E até lá Tchau 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 Tchau